A mente é a mil que fabrica as magras, é treinada para não ter falha Ela trava, ela mexe, destrava, mexe pensante, ela nunca para Tomo vivendo, tirando uma onda, só pra ela, lol, whisky e maconha Os menor que tá tipo colombia, só pescando peixe, caçando as onças Hoje eu lancei a daldade, né, né, o quarto roda é essa da fé O estilo maloca deixa elas malucas, elas olham, elas mexem, elas suram Mas pra tá comigo não é qualquer uma, deixava o problema Bola as ideias, pega o bico e acende a vela Pega a Jack e brinda a vida Que a estrada um dia foi sofrida, então viva a vitória, então viva a vida Que a estrada um dia foi sofrida, então viva a vitória, então viva a vida Dinheiro e mulher, casa e corola não vale de nada se tu não acorda Então olha o que tu planta, que a coleta é obrigatória Dinheiro e mulher, casa e corola não vale de nada se tu não acorda Então olha o que tu planta, que a coleta é obrigatória Dinheiro e mulher, casa e meiota não vale de nada se tu não acorda Então olha o que tu planta, que a colheita é obrigatória E agora é só glória, hein? Realmente a mil que fabrica as macra, treinada para não se falha Ela trava, ela mexe, destrava, mexe pensante e ela nunca para Tamo vivendo, tirando uma onda, só pra ela, lol, isquim, maconha Os menor que tá tipo Colombo, é só pescando peixe que acelam as onzes Hoje eu não sei a daldade, nem nem, o quarto roda é essa da fé Eu estiro uma louca, deixo elas malucas Elas olham, elas mexem, elas suram, mas pra tá comigo não é qualquer uma Deixava o problema, bolas e ideia, pega o bico e acende a vela Pega a Jack e brinda a vida Que a estrada um dia foi sofrida, então viva a vitória, então viva a vida Que a estrada um dia foi sofrida, então viva a vitória, então viva a vida Dinheiro e mulher, casa e corola não vale de nada se tu não acorda Então olha o que tu planta, que a coleta é obrigatória Dinheiro e mulher, casa e corola não vale de nada se tu não acorda Então olha o que tu planta, que a coleta é obrigatória Dinheiro e mulher, casa e meiota não vale de nada se tu não acorda Então olha o que tu planta, que a coleta é obrigatória E agora é só glória, hein Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? O terror da divulgação